Decidi gravar The Tolkien Tag para celebrar este dia fantástico que é 22 de setembro, o dia do Hobbit, o dia em que o Bilbo e o Frodo Baggins fazem anos. Já que não podemos celebrar com um banquete, quer dizer, cada um de nós pode fazer um banquete e celebrar dessa maneira, a melhor maneira de celebrar um Hobbit é fazer um banquete com bastante comida, decidi responder a esta tag, mas de qualquer maneira digam-me nos comentários se vão celebrar este dia e se sim, como? Estou a pensar mais logo a ver o... como é que diz? Começar a ver A Irmandade do Anel para ver a parte do banquete, porque é uma das minhas partes preferidas desse filme, principalmente o discurso do Bilbo, que eu acho que é... agora por isso. Outra pergunta, qual é o vosso momento favorito dos filmes? Ou dos livros? Digam-me nos comentários. Como é que a tua história com a Terra Média começou? A minha história com a Terra Média começou no ano em que saiu o primeiro filme, que se chama A Irmandade do Anel. Agora estava aqui a pensar que o momento tem que passar em inglês, em português, em inglês, em português. Eu fui ver o filme ao cinema, talvez das poucas coisas que eu tenho a ir ver ao cinema, e fiquei uau! 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 Eu tenho que saber mais coisas sobre este mundo. Eu sabia que o próximo filme iria sair no ano seguinte, portanto as duas torres, mas antes disso eu queria começar a ler os livros e foi mais ou menos o que fiz. Eu comecei a ler os livros em português e a coisa não correu assim tão bem quanto isso. Mas eu acho que há aí outras perguntas mais sobre isso, que entretanto depois já iria responder. E pronto, foi assim que começou, mas obviamente que ao longo dos anos a minha paixão por a Terra Média e pela escrita do Tolkien foi-se intensificando. 2. Qual é o teu livro favorito da Terra Média, ou sobre a Terra Média? Eu penso que será o Senhor dos Anéis. Eu ainda não li tudo, mas não acho que vai gostar mais dos Contos Inacabados. 3. Não acho que vai gostar mais de Beren and Lucien, apesar disso talvez seja uma história que vai gostar bastante. Qual é o outro? 4. Children of Huren? 5. O Senhor dos Anéis. Gosto-me bastante do Senhor dos Anéis. 5. Mais do que do Hobbit, apesar de também gostar do Hobbit, Senhor dos Anéis. 6. Lord of the Rings. 3. Qual é o teu filme favorito? O filme que ninguém gosta, o filme do meio, As Duas Torres. 3. Treebeard. Essencialmente Treebeard. E porque eu gosto muito também das partes que se passam em... Numa das torres, eu sei que aquelas são duas torres, é a torre do Saruman, Grande Branca. Gosto bastante dessa zona, porque é uma zona bastante misteriosa e tem mesmo das coisas que eu tenho lido, não há assim grande história desenvolvida sobre aquela região. Eu gosto daquela região. Região? Região. E apesar de ser o livro do meio e, obviamente, ter os problemas de ser o livro ou o filme, neste caso, o filme do meio, é o filme que eu gosto mais. 4. Os filmes ou os livros? O audiobook, para ser do contra... Não, eu gosto muito dos filmes. Gosto muito da adaptação do... Esqueci-me do nome do diretor. Acho que não era fácil adaptar O Senhor dos Anéis para três filmes, e são três filmes gigantes. E eu gosto de ver as versões extensas dos filmes, ainda maiores. Mas o que é que os livros não têm? A musicalidade da escrita do autor, certas e determinadas personagens que são extremamente interessantes e que tornam o livro mais rico, mas que, honestamente, eu percebo porque é que elas não estão no filme, porque só iam complicar a história. Sem necessidade nenhuma, porque a história já é complicada, tal como é. Portanto, imaginam que se tivesse lá o tom bomba dele. Apesar de eu adorar, adorava ver o tom bomba dele no ecrã. Acho que... Ver uns gajos nos saltos e a cantar. Também é uma coisa que os filmes não têm. Os filmes não têm tanto a cantoria como os livros. Que era uma coisa que, inicialmente, me chateava nos livros. Lá vai mais um poema. Ai, mais uma cantoriazinha. Comecei a ouvir o audiobook e comecei a adorar a cantoria toda. Já não consigo ler O Senhor dos Anéis sem pensar na cantoria. Eu adoro. Cinco. Quais são as tuas personagens favoritas? Treebeard é uma delas. Saruman. Muito por culpa do ator que faz de Saruman. Que agora também me está a dar uma branca do nome dele. Isto é fantástico. Gosto bastante daquilo que a personagem do Sam representa. Gosto muito de Faramir, porque é das personagens mais humanas dos homens. Portanto, basicamente, eu gosto de todas as personagens que não são consideradas as personagens principais. E isoro o humor do... O humor não. O mau humor do anão. Que eu acho que no filme até nem está a ser muito explorado. Podia ter sido ainda mais. Porque ele está sempre ali, está sempre a responder mal. Não sei o que é. Eu gosto disso naquela personagem. Basicamente, sim. É isto. Obviamente, gosto do Gandalf. Eu gosto de todos. Mas estas são aquelas personagens que eu gosto mais. De que raça, espécie, serias se vivesses na Terra-média? Por um lado, eu quero dizer que seria um hobbit. Comida e tal. Comida. Comida. E mais comida. Mas, por outro lado, os hobbits têm um grande efeito. Que eles não... Livros não é bem com eles. Portanto, comida, bebida e fumar. Fiz a parte de ler. É de raros... Raras exceções. E essa parte já é triste. Por outro lado, não me importava de ser elfo. Exatamente porque eles têm o conhecimento e não sei o quê. Livro já parece ser mais interessante. Com eles, mas aquilo que eu descobri no Silmarillion, já não tenho tanta vontade de ser um elfo. Sinceramente, não me parece que se adequava à minha personalidade. Em relação aos humanos, não muito obrigada porque o papel de mulher nestas coisas é uma grandessíssima. Portanto, não. Não quer dizer que nos hobbits sejas melhor. Mas, como no final existe uma espécie de revolução industrial na terra deles, portanto, parece-me que seria interessante e que estava na altura de ver ali alguma personagem feminina com alguma garra. Portanto, não quer dizer que fosse ele, mas poderia ser assim uma side character. Qual é que achas que foi a melhor combinação de ator barra personagem? Sem dúvida que o Saruman está perfeito. 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 Adoro aquele ator naquela personagem. Uma parte mais engraçada é que ele queria ser o Gandalf, mas eu acho que ele fica um perfeito Saruman. Também gosto imenso do personagem que está com o Gandalf, acho que está ali spot-on. Basicamente sim, são das personagens que eu acho que ficaram melhores. As outras... Está tudo bem. 8. Qual é o teu local favorito de Terra-média? Eu gosto imenso de Lothlorien, gosto das Minas de Moria, é um dos meus sítios favoritos de toda, os sítios mais estranhos que vocês podem, mas eu gosto imenso das Minas de Moria. Gosto de Fangorn, a floresta de Fangorn, por causa do Treebeard, basicamente. E são esses três sítios, que por acaso são todos mais ou menos perto um dos outros. É interessante. Talvez esteja relacionado com o terceiro das partes que mais gosto, do segundo e terceiro livro não, segundo e quarto livro. Eu acho que é isso. Interessante. Um bocadinho a pensar nessa coisa. 9. Qual é a tua citação preferida dos livros ou dos filmes? You shall not pass! E é do filme, porque no livro é escrito de outra maneira. A batalha do Gandalf com o Balrog. Esqueci-me de dizer, há bocado, que eu gostava dos Balrogs. Também é uma das personagens que eu gosto mais. Apesar de não saber muito sobre elas no Senhor dos Anéis, só depois lendo as outras coisas complementares é que vocês sabem mais. Eu podia estar aqui horas e horas a falar sobre o Senhor dos Anéis, Terra-média e so on. Se quiserem mais conteúdo sobre a Terra-média, o Senhor dos Anéis e Tolkien, eu deixo aí um link para os vários vídeos que eu já fiz sobre estes livros e este fantástico universo. Vou tagar a Sofia do The Daily My Access para responder a esta tag, porque eu sei que ela também é muito fã do Senhor dos Anéis e digam-me, qual é a vossa relação com o Tolkien, o Senhor dos Anéis e todo este fantástico universo da Terra-média. Até ao próximo vídeo! Tchau!